Hoje o papai passou batido, ouvi a sirene e parei, baixei o intro Não teve buchicho e nem prejuízo As tátuas no corpo deixa qualquer uma breque As minas já saem pra me trambar, vem de leque Hoje tá lua, as modelos de favela tá no pião na rua Joga com camisa pequenas e apesar da sua Vem bebê desvirtua, mas é humildade pura Que te vai com a estilo boné, nós tá boneco Termina que quando me vê fazia teu treco Mas essa é de sinistro, é topo reto Vem pra fechar com as bebês, mas é discreto Que te vai com a estilo boné, nós tá boneco Termina que quando me vê tem piripop Tem conta na bola, sobe fundo a chá de ice E minha carona tá com a rola do ar O céu se vai, a lua ilumina a maldade Que Deus proteja a minha comunidade Afaste todos que são falsidade Enquanto elas quer gozar com o pande Três bolas tá acionando o GM Vem te encher das garotas e os pés na porta Lá no leste do mar, quer ter vida libidinosa Mal olhado pode até travar Tenta, tenta, mas não alcança Lacrima, corvo e melde que ser Mas leva uma mesmo, mas não de pé Então desce mais uma de bucana Suja a mãe te tirada da plana Joguei as quatro balas e ela está no pé Entre ela e a morena eu nem sei como é Na fila rua, me upa porque tá mó lua Firmão de pé, vários ecoa Me lembro quando nós não tinham da passagem Vou ficar mal aqui de trato sem carenagem Oh, 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 oh Sorayama pisa no rubo Oh, 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 oh Trava as bandida que tem rostinho de verbo Show de maloca, elas brotam grudas E não soltam meu pescoço de cartier E, 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 e A turna acelerada, o motor vibra trazendo adrenalina na veia do maloqueiro Esgotado, desenrolou, desentocou os robôs E o GM traz melodia cativante Nos paredes só toca funk, pra cuca só sobe os cantos Parei de tomar uísque, só água e refrigerante Na pista inteligente, cheiroso e importante Eu sigo em frente, calmo e confiante Trago nos versos, realidade, inspira na comunidade Lembro malu, raridade, rimado, sagacidade Mostra a nossa cidade, igualdade e humildade Esquivando com as falsidades, colando com os divinos Hoje nós tá o pataco, furgando o gasto pra caralho Chiquitinho, garota e jurado, a gata acompanha do lado É o DJ GM, só visão de maior Tão perguntando pra mim como que é que pode Como o neguinho da favela anda de lacoche Mas só pra mostrar que eu não precisei de vocês pra nada Nós passa debochando é um tapa na cara E hoje as partes desse lado quer se aproximar Tá dando um salve perguntando qual é o jet par Tá vendo que tudo mudou, ora como não tá Deixei a velha descansando em outro patamar Não sei se eu vou de EVA ou BM Eu pensei em cabercer, desinjoei na tal GLA Liguei o meu mano GM, trouxe as grama de M A risé tá fechada e não vai fumaçar Sobe mais um, enquanto elas rebola e mexe o bumbum Tapa na rabinha e pede mais um Os malocas querem a aventura, a gata se segura Sobe mais um, enquanto elas rebola e mexe o bumbum Tapa na rabinha e pede mais um Os malocas querem a aventura, a gata se segura Chegou, partiu o peão, a cara do enquadro negro em mó chavão Elas perguntam onde eu tô com meu carro bonito Longe da quebrada e sem ter que ligar pros bico que desacredita Que nunca botou uma fé na minha correria Um comentário era que eu ia traficar Do fundo do poço meu ensouço, deixa claro que é questão de acreditar E quem falou, nós não ia chegar aqui, nós não ia poder, nós não ia furgar Pico se pergunta qual que eu enriquei O segredo é o silêncio, uma goma e eu comprei E quem falou, nós não ia chegar, nós não ia poder, nós não ia furgar Pico se pergunta qual que eu enriquei O segredo é o silêncio, uma nave eu lancei Yeah, 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 DJ, 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 DJ Sonho de criançada, longe das amizades que tá com dinheiro ou fama De nave fumando do rádio, conjunto da Nike Porque nas antigas era emprestada Hoje vou lá no Anália, compra lacoste mais cara GM gasta mais de 20k numa balada Hoje levo, siroca, as batidas se esprega no ferro do camarote Gata hoje você fora Tudo gato tá de lado, joga um like, choque Ela curtinha o funk, mas amava com o magote Gata, gata, ro-ro, do binô-came a 24k Monta na gata, repito, olho o grau Segura pra tu não ficar Gata, gata, ro-ro, do binô-came a 24k Monta na gata, repito, olho o grau Segura pra tu não ficar Pode aguentar, pode aguentar, pode aguentar, pode aguentar que o barulho já começou, cagarinho Ó, ó, é o ponto que tá quebrado, carralho, barulhando tudo Ó, ó, é o ponto que tá quebrado, carralho